DRAGÕES FALANTES Mas sinto falta do seu penteado antigo. Mudou por quê? Ah, sua técnica de piruetas é deplorável. Ionia! Seria assim se eu fosse você. Em algum lugar tem uma floresta com um idiota a menos. Também posso tirar o seu fôlego! Não, eu quis dizer que eu vou cortar sua... Deixa pra lá. Sua paz não leva a nada além de exterminação. Você diz que fala pelo espírito, como se não fosse ele que movesse minhas lâminas. Suas danças são boas, mas falta um pouquinho de... Alma. Quer se redimir? Junte-se a mim e mate seus mestres. Você sabe o que é perder tudo, então entende por que tenho que lutar. Atirar veneno à distância não te faz um gênio. Faz de você um covarde. Sério? Lâmina voadora? Esse é meu lance, gata. Se quiser ser útil, devolva seus cristais pra terra. Quer perder o outro braço também? Pra um estrategista brilhante, você escolhe péssimas batalhas. Ah, foi você que trouxe os covos? Porque eu acho que eles ficaram presos nas minhas lâminas. Uma vez Ioniano, sempre Ioniano. Você nunca será um deles. Você dança no seu próprio ritmo, mas a terra está tocando os tambores de guerra. Humanos, Vastaya, somos todos Ionianos contra uma ameaça em comum. Quando você se perdeu, será que existe algo que possa redimir você? Hora de descobrir. Fiquem com o seu equilíbrio. O único lado que conta é o nosso. Logo vão lamentar no seu vilarejo. Todo mundo tem algo engraçado pra dizer. Até as lâminas pararem na garganta deles. Ao contrário do que você pode ter ouvido, eu tenho um ótimo senso de humor. Tenho apenas uma vida pra dar por Ionia. E farei valer a pena. Eles esperam por minhas palavras. O que devo dizer a eles? Estamos sobre os ossos dos que vieram antes de nós. E é por eles que lutamos. Continuaremos vivos. Seja na vitória ou nas cicatrizes que deixaremos neles. Desde que venham, essa terra será o cemitério deles. Dê o seu melhor. Prometo que não será em vão. Não quero seus elogios. Apenas seu suor e sangue. Vamos contra-atacar? Abrirei um caminho. Não deixarei que os machuquem. Cortem seus pescoços. As cabeças virão atrás. A liberdade é sua. Tome-a agora. Sigam em frente. Só a morte é capaz de nos parar. Libertem-se de suas correntes. Até o último. Deixa que eu conduzo. Não vamos morrer hoje. Avancem. Nossa batalha será aqui. Fiquem firmes. Nada pode nos quebrar. Lembrem-se pelo que lutamos. Faça-os lembrar. Assim não voltarão. Pelos ossos de nossos pais e pelos templos de nossos deuses. Mantenham a formação. Movam-se juntos. Seu sacrifício não será em vão. Eu sobrevivi. Agora preciso merecer isso. Os corajosos serão vingados. E agora eu danço sozinha. Acenderei suas lamparinas para que vejam a nossa vitória. Uma bela emboscada. Deixe-os ir. Será um aviso para os outros. Só um tolo esquece de cuidar do seu flanco. Espero que tenham aprendido a lição. Sim. Vamos pegá-los desavisados. Claro. Eu monto a armadilha. Eu os atrairei. Você os flanqueia. Certo. Iremos cercá-los pelos dois lados. Genial. Eles não terão a menor ideia. Dançarei na sua cova. A lâmina que você não espera é a que dói mais. E de volta para o centro. Ok. Já aqueci. A perfeição da forma. Tente manter o ritmo, pelo menos. Fizeram sua escolha. Enterre-os em noxos. Esta terra não os quer. A elegância curva. A força quebra. Isso é pela minha alma. Um tirano a menos. Matar você não os trará de volta. Mas foi muito bom. Uma espada com empunhadura? Que amor. Coloca junto com as outras. Vamos ver se ela voa. Não voa, mas pelo menos corta. Terra, nome e nação. Vida longa, tríade. Dê tudo o que tem e o espírito dará de volta. As lâminas estão afiadas. Vamos testar o fio. Agora veja os desgraçados caírem. Que arma hedionda. Mas efetiva. Não importa quem a forjou, desde que mate invasores. Vai roubar a vida deles, assim como roubaram nossa terra. Goste. Ela dá vida enquanto a toma. Assim como o espírito. Uma arma monstruosa para inimigos monstruosos. O melhor em proteção para sua terra natal. Pai. Mãe. Zelos. Olma. Olm. Kai. Até o pequeno Lu. Nenhum deles teve sequer uma chance. Não acendi o lampião de minha Olma. Não queria que ela visse essa matança. Você não sabe o que é um fardo até ter milhares de pessoas seguindo cada palavra sua. Errei minha forma. Espero que ninguém tenha notado. O espírito me revive. Não vou decepcioná-lo. Parece que minha dança continua. Isso ainda não terminou. Ainda nem começamos a lutar. Preciso recuperar meu ritmo. Eu sei que vão voltar. Não mais. Dessa vez, estarei esperando por eles. Fique atenta. Fique preparada. Sempre espere inimigos. Minha guarda nunca é baixada. Os olhos são a primeira linha de defesa. Minha guarda nunca é baixada. 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 Minha guarda nunca é baixada.